Deixa eu mostrar mais um agora, dessa vez agora é sair do Congresso Nacional, Congresso hein, eita, eita os políticos que ferram nós, presta atenção hein, rapidinho, rapidinho, matéria do alto, deixa eu ver qual é o nome do canal, o site mesmo pra gente dar o nome certinho, é auto.com.br, auto.com.br, tá bom? Matéria do César Tiso, a gente chupinha, mas a gente dá o crédito, César Tiso atualizado dia 28 de janeiro de 2021, janeiro de 2021, presta atenção, é matéria antiga, véia, olha só a piada, isso aí foi mandado por, foi o, acho que foi o Davi Alves que me mandou, não, não foi o Davi Alves não, eu vi ontem, o Davi Alves me mandou outra coisa, isso aqui eu tava vendo, tava zapeando né, minha, 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 minha timeline, e aí caiu isso aqui, olha só que matéria interessante do César Tiso de janeiro do ano passado, projeto quer, isso aqui é pra gente dar risada tá, mas é perigoso, presta atenção como esses caras lá do Congresso são um bando de perigosos, projeto quer proibir a venda de veículos leves a gasolina e diesel no Brasil a partir de 2030, olha, olha que legal, proposta foi apresentada nessa semana e vai tramitar com outros projetos sobre o assunto, olha só, presta atenção, projeto de lei 5332 barra 20 do deputado Paulo Teixeira do PT São Paulo, proíbe a venda em todo o território nacional de veículos leves novos movidos a gasolina e óleo diesel a partir de 1º de janeiro de 2030, segundo a resolução do Conselho Nacional de Trânsito, com o TRAN que só ferra nós né, com o TRAN só ferra gente, motociclista tá, são considerados veículos leves, ciclomotor, motoneta, motocicleta, triciclo, quadriciclo, automóvel, utilitário, caminhonete, com peso bruto total inferior ou igual a 3 toneladas e meia. O parlamentar, né, o senhor Paulo Teixeira do PT de São Paulo, argumenta que a necessidade de combater as mudanças, aí vamos lá, professor Charlie Brown, as mudanças climáticas vêm ganhando cada vez mais importância na definição de políticas públicas em torno de todo mundo e ressalta que o Brasil não pode se abster da discussão. Olha só o absurdo que esse... Presta atenção, o que esse deputado fala? Abre aspas. O mais recente exemplo é o Reino Unido, que resolveu proibir a venda de carros e vans equipados com motores a gasolina e diesel a partir de 2030. Olha só, o Brasil e o Reino Unido tem tudo a ver, né? Que anteriormente estava prevista para 2040. Teixeira afirma ainda que as iniciativas semelhantes já foram adotadas em outros países como, obviamente, Brasil. Tem que estar junto desses países, né? Noruega, França. Ah, claro, né? PIB é igual, né? Vamos lá. A proibição, segundo o deputado, sinaliza... Esses caras vivem em Nárnia, velho. A proibição, segundo o deputado, sinaliza para a indústria automobilística as restrições ambientais futuras e permite o direcionamento de investimentos para tecnologias que propiciem a redução de gases de efeito estufa. Abre aspas pro senador, pro deputado que mora em Nárnia. Ele abre, às vezes, a porta do armário só pra dar tchau. Abre aspas. O Brasil, que possui a indústria automobilística entre as maiores do mundo, não pode ficar parado sem fazer nada. Fecha aspas. Afirma o deputado Teixeira, né? Tramitação. Olha só, presta atenção, você tá me assistindo aí, olha. Olha. A proposta de Teixeira tramita junto com os projetos de lei PL 7582-17 e a PL 486-12. Ambos tratam da produção e comercialização de automóveis movidos à eletricidade. O povo das empresas de mobilidade elétrica fica assim... Todas aguardam deliberação da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços. A seguir, são analisadas em caráter, conclusivo, pelas Comissões de Minas e Energia, de Finanças, Tributação e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Conteúdo da agência, Câmara de Notícias, enfim. Tá aqui, matéria de 2021, janeiro, né? Do César Tiso, parabéns César, tá aqui César Tiso. Matéria de 28 de janeiro de 2021, a gente vê esse deputado, esse senhor, o Paulo Teixeira, do PT São Paulo, que sugeriu essa matéria, né? Projeto de Lei, PL, Projeto de Lei 75... Não, peraí, deixa eu voltar aqui. A PL dele é Projeto de Lei, PL 5332-20. Pra você pesquisar aí, tá? Volto. Vou repetir. PL 533, que é Projeto de Lei, tá? PL 5332-20. Do deputado Paulo Teixeira, tá? Do Congresso Nacional. Então, você que tá me assistindo, esse senhor, esse deputado, ele mora em Nárnia. Ele vai lá pra Nárnia, aí ele abre a porta do armário, né? Dá um oi pro pessoal lá, pros assessores, fala, vai, faz isso aí. Depois ele volta pra Nárnia. O cara completamente desconectado com a realidade do Brasil, né? Tudo bem que a gente tá numa situação pior em 2022 do que a gente vinha lá em 2021, né? Com essa situação toda, guerra, o petróleo aumentou, a situação piorou. Mas lá em 2021 tava ruim, já estava ruim, né? Então, esse senhor, ele ainda faz comparações do Brasil com o Reino Unido, com a Noruega e a França. Ou seja, desconectado com a realidade, desconectado com... Ele tá em Nárnia, ele não tá no Brasil. Então, ele faz um comparativo com países com PIB muito maior do que o nosso, com a realidade completamente diferente, né? Que já queimaram tudo quanto podia queimar de carbono e agora querem enfiar em cima de nós, né? Da gente, né? Ah, não. A gente agora, a gente já queimou, né? No processo lá da Revolução Industrial. Queimamos tudo que a gente podia queimar, ferramos tudo que a gente podia ferrar. Agora, vamos ferrar esses países lá, vamos botar pra eles caminhar junto com a gente, né? Mesmo que eles não tenham infraestrutura, que eles não tenham dinheiro, que eles não tenham, né? Um PIB igual o nosso pra poder, goela abaixo, tomar aí a mobilidade elétrica, a eletrificação. Soda-se. Vamos lá, 2030 é todo mundo junto de braço, né? De mão, corda de caranguejo, vai todo mundo junto. Se cai pro abismo, vai todo mundo junto. Então, assim, você que tá me assistindo, a mobilidade elétrica é importante. Não tem como a gente fugir disso, tá, gente? É um fato, é uma situação que vai ocorrer com o mundo inteiro, tá? É importante, eu acho que é necessária, porque a gente não pode ficar só com a combustão, senão a gente fica na mão de alguns conglomerados, tá? A gente tem que diversificar. A mobilidade elétrica, ela é muito bem-vinda, eu sou um entusiasta, mas eu entendo que o Brasil, e falando de Brasil, ele não tem infraestrutura pra isso. Nem infraestrutura de distribuição, muito menos de geração de energia. Então, um senhor desse, que vive em Nárnia, desconectado com a realidade, colocar pra gente, em menos de 10 anos, a gente conseguir fazer tudo isso a toque de caixa, sem dinheiro, sem tecnologia. Ah, tem tecnologia, Tio Júlio? Tem, tem. Igual o professor Tioli Brau. Tem sim, tem na cabeça de quem acha. Sem infraestrutura de transmissão e geração, como é que a gente vai poder estar conectado junto, na corda de caranguejo, com o Reino Unido, Noruega e França? Só se for na cabeça de uma pessoa desconectada. Sendo que o Brasil tem diversos problemas de transmissão, de geração de energia. E aí, o que que acontece? Esse senhor, ele tá sugerindo uma coisa que é completamente diferente do que a gente vive aqui. O Brasil, ele precisa sim fazer a transição, mas de forma sustentável. Ele tem que ter geração, transmissão, e isso leva tempo, leva dinheiro. E, obviamente, que esses países lá da Europa, eles vão impor pra gente num certo momento, pode ter certeza, e eles querem vender o produto deles pra gente. Não, a gente não tem solução, o Brasil vai dizer. Nós não temos infraestrutura. Aí eles vão dizer assim, não, mas a gente tem a solução e custa tanto. É isso que a gente precisa agora? Não, a gente não precisa disso agora. A gente precisa se equipar, ter infraestrutura, gerar energia. Nós temos capacidade pra isso, temos tecnologia pra tal, mas será que a gente tem dinheiro pra implementar? Será que a gente tá formando pessoas pra poder, engenheiros, cientistas? Então, é tudo um trabalho de base que, em menos de 10 anos, 8 anos, não adianta a gente. Em 8 anos, a gente não faz isso. Então, nós precisamos de políticos que estejam conectados à nossa realidade. Então, você que vai votar nesse ano, vote em políticos que tenham pautas coerentes, conectadas com a realidade do Brasil, e não com os senhores desses que vivem em Nárnia. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra chico sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.